O Museu da Pelada está chegando aqui, aeroporto Santos Dumont, vamos pegar o Manuel de Melo Júnior, está vindo de São Paulo, é aquele colecionador de cards do ping-pong, ele autografa, ele pede autógrafo para os jogadores nesses cards que ele tem a coleção inteira. E agora vamos pegar ele aqui, que ele vai a Itaipava buscar o autógrafo do Luiz Carlos Tatu. Acabamos de pegar aqui, preciosidades, é, Manuel, a mãe dele, vamos lá para Itaipava, quem é essa vez? Luiz Carlos Tatu, Bruno Fluminense, Vasco da Gama, né, ponta, habilidoso, vamos lá para Itaipava lá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Luiz Carlos Tatu, Bruno Fluminense, que momento, aturando esse cara aí. Trouxe até um, um, um stories aí. Pera aí, que é o seu? Essa é repetida? Essa é repetida para ele. Lê o perfil dele aí para ver se está tudo certo, tudo de acordo. Luiz Carlos. Só ele não pode, sacanagem. 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 Começou no Flamengo, né? Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense. Só ele não pode ser no Botafogo. Os caras gostariam de ser aviador? É isso mesmo? Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. José Mário que escreveu não, né? Não, não, não. Eles falaram que eu botei para ele e falei assim, não, meu tio era de aeronáutica, você quer me dê um aviãozinho? Ele falou assim, não, não, não. Ele aumentou. Eu queria ser aviador. É isso. Legal. Então, vamos sentar aqui. Estamos aqui, chegamos em Itaipava. Benvenuti Bistrô. Luiz Carlos tem bom gosto, hein? E você está aqui em Itaipava há quanto tempo? Dezesseis anos. Dezesseis anos. Agora você nasceu onde? Nasci com três irmãos. Onde é que foi? Teve de Cambuci, São Fidelis, Estado do Rio. Estado do Rio. Pô, que lindo. E aí você, como é que você veio para o Flamengo? Você jogava aonde lá? Eu jogava no Paduano, em Santo Antônio de Padua. E como eu levei bomba no quarta série, aí minha tia morava em Kisamã, me chamou para ir para lá. Me levou para lá. E lá eu conheci o Paulo Henrique. Pô! Aí estava jogando lá no campeonato, né? Pela União, lá de Kisamã. Aí ele foi no final do ano, ele fez um combinado do time da família contra a União. E depois, né? Aí eu joguei um tempo por um, um tempo por outro. Aí ele me trouxe para o Flamengo. Juvenil? Juvenil. Eu vim para o Flamengo, Juvenil. Aí era você, Dionísio. Dionísio, Arilson, Rodrigues Neto. Bate massa, hein? Inclusive, o PC Caju pediu para te fazer essa pergunta. Porque ele disse que quando você começou, era ponta de lança. É. E ele queria saber por que você foi para a ponta depois. Aonde tinha oportunidade, pô. Tinha que estar até o número 11, pô. Hoje em dia fica complicado, né? Que nem estar com o número 89, pô. É. Naquela época era até o número 11 servido. No 12 já era reserva, tava no banco, né? Então, o que botar eu já joguei de lateral direito, pô. É, porque você era desses jogadores meio coringa, né? É. Agora, você preferia o ponta de lança? Eu preferia o ponta de lança. Porque ali você tá dentro do campo, né? Você pode fazer, você pode ou defender, ou atacar, armar. E dar o passe que era a coisa que eu mais gostava. Mas você não gosta de fazer gol, não? Eu prefiro mais dar um passe para a pessoa fazer do que gostar. E agora é o contrário. Eu falo para a minha neta, que a minha neta joga. Eu falo, não, você chuta de qualquer lugar. Porque o que só vale é aquele cara que faz gol, pô. Os caras que dão passe não adianta. Ela é driva, pronto, não sei o que. Ela entrega. Eu falo, não, não, chuta. O Arilson era o ponta, né? Era o ponta esquerda. O Zequinha, ponta direita. O Dionísio era o centroavante. E eu era o meia, né? E o Rodrigo Neto era o outro. O Rodrigo Neto era o meio de campo. Aí você ficou quanto tempo? Vocês foram campeões com esse time, né? Ficou campeões. Cinco rodadas de antecedência. Caramba, hein? Mas você chegou a ficar quanto tempo, Flamengo? Fiquei um ano e pouco, não sei o que. Cheguei em 67. Aí em 67, joguei. Aí tinha só seis meses de campeonato. Aí eu já ia fazer 19 anos. Aí viraram e falaram assim, ó, você só tem seis meses. Depois desses seis meses, tá tudo bem. E o time era a base da seleção carioca de Menil. Aí tinha lá, eu falei, bom, alguém vai sair porque eu vou entrar, porra. Entendeu? Alguém tem que sair pra entrar. Agora eu não sei se é direita, esquerda, na posição que eu sempre gostei de jogar, mas alguém vai ter que sair, eu que vou jogar. E os três amistosos que a gente fez, no Juvenil, eu fiquei no banco. Aí eu entrava, sempre metia gol, virava o jogo, não sei o que, não sei o que lá, né? Aí o Bria foi e fixou. Eu não tinha. Fiquei. Aí quando foi o Carnaval de 69, o Carnaval de 69, aí fui vendido pro Vasco. Caramba, hein? Recebemos bem, assim, gente. Aí teve um... Cricocó, cara, uma loucura da nada, pô. Por que que teve? Não, porque a torcida não aceitava ver que a Brito me vendeu. Se vendeu, né? É. Vendeu pro Vasco. Que era o... Que ainda continua sendo, né? O mesmo... Uma rivalidade. A rivalidade... Não, mas uma rivalidade... A torcida via em você uma pérola, né? É, é. Como é que foi a tua chegada no Vasco? A chegada no Vasco foi meio triste, sabe? Porque tinha só aquela esfera que tinha lá, o Fontana, aquele negócio. Não fui bem aceito. E eu machuquei logo no primeiro jogo, que foi contra a seleção da União Soviética, que a gente jogou. Eu me machuquei. E fiquei oito meses numa coma. Oito meses, né, cara? E era assim, eu fiquei numa sala ao lado do... Do vestiário. E tinha uma porta que fazia ligação com o vestiário. Mas ninguém abria a porta assim, ia ver se eu tava precisando de alguma coisa, se eu diria. Caramba, hein? Não ia fazer nada disso. Igual quando eu fui pro Cruzeiro. Quando eu fui pro Cruzeiro, que o Tostão vinha, e eu ia completando o pagamento. Eu falei, não. Os caras de lá tão querendo vir pra cá, pô. Eu tô aqui já. Eu vou pra Belo Horizonte, pô. Por quê, pô? Aí ajeitaram por empréstimo. Aí eu fui pro empréstimo pra lá. Pô, cheguei lá. A Toca da Raposa era assim. Uma entrada aqui, né? Aí aqui tinha um quarto que saia... Duas camas e pra cá, duas camas. Quando eu concentrava, essa cama ficava vazia. Ninguém se deitava comigo. Ninguém ficava na sala. Que loucura. Distanciamento social naquela época. Total. O único cara que ajudou, que me chamava pra sair, ia lá em casa, que era o Zé Carlos. Pra querer ver campo. E o resto... O Raul não tinha carro na época. Eu dava carona pra ele ir pra coisa, senão ele ia de ônibus. Porque a casa dele ficava perto da minha. Eu passava. Aí um dia passei, buzinei, buzinei, buzinei. Ele não apareceu. Aí... Eu não fui tirar essa satisfação pra ele. Ele falou, não, reuniram, disseram que... Mas por que isso? Eu era o Carioca. Que coisa, hein? Eu era o Carioca. Aí eles se ferraram, né? Quando foi na decisão de 72, contra três que não vieram, o dia 6 se machucou. Aí eles não tiveram. Aí me botaram, né? Aí a gente ganhou como campeão. Eu sei onde eu vou, meu filho. Eu sou campeão. E tu jogou bem? Fiquei. E como é que você foi conquistando o seu espaço ali? Porque eu sou um sacana, né, cara? Eu sou que nem um macaco. Eu não quero saber da sacanagem. Eu fico na frente e eu fico atrás, porra. Eu quero sacanagem, porra. Aquela brincadeira, porra, não sei o quê. Até a minha mulher viu uma fotografia e falou assim, Pô, você tava sacaneando alguém. Que você ficou calado olhando. E todo mundo olhando pra você e rindo, porra. Não sei o quê. A foto que ela tava vendo lá, né? Eu falei assim, não, não, brincadeira. Aí eu sacaneando o juízo. Aí tinha outra foto sacaneando o juízo. Eu rindo assim, o juízo. Olhando pra mim assim, assustado. E quando você chegou no Vasco, quem era o time lá? Ah, o time lá tinha... Eu tava vendo aí, tinha o Bugli. Gilson Nunes. Gilson Nunes. Eberval. 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 Alfir. Dolcy. Fidelis. Fidelis. Fidelis chegou quase junto comigo, né? O Bangu vendeu quase na mesma época, né? Renê. Renê. Moisés. Forte. Tinho. Andrada. É um time, gente boa. Joel, o que fala... João Santana. João Santana. João Santana é uma figura. O Fernando, do zagueiro, que tava no milésimo gol do Pelé. Ah tá, tinha o Fernando também. João Santana. Como é que foi o Carioca? Você ganhou um Carioca. É, foi uma Taça Guanabara. Taça Guanabara. Taça Guanabara. Como é que foi? Você titular. Titular. Como é que foi essa... Cara, olha, eu posso dizer que eu fui um cara privilegiado. Eu nunca tive banco. Queria ter um banco, mas nunca tive um banco. Então... Sempre tava entre os 11. Sempre tava. Qualquer posição, até na época que eu tava no Flamengo, em 78, o Mané Garricha foi pra lá. Aí o Mané chegou e falou, arrombado, arrombado, procura outra posição que a direita é minha. Aí eu fui pra esquerda, eu falei, quero ver você ir pra esquerda, vou pra esquerda e você não vai. Aí chegou pro cara da esquerda e falou, procura outra posição. Procura outra posição que... Eu tinha o Galdino no Vasco. A única possibilidade do Galdino jogar foi quando minha avó morreu e eu fui a três irmãos no enterro e ia ficar. E no outro dia o Vasco jogava. Eu voltei, passei na concentração, sabe, até a cara dele, até hoje. Quando eu cheguei, eu virei pra esquerda, o Galdino é sacana pra caramba. Aí eu falei, olha, eu vou voltar, vou só deixar a minha mulher em casa e já volto pra concentração pra jogar. Aí ele falou, puta, era a única chance que eu tinha de jogar, porra. Você saiu do Vasco pra onde? Saí do Vasco pro Fluminense, na troca com o Dirceuzinho. Ah, então conta isso aí, conta isso aí, que você disse que o Horta acabou com o Fluminense. É. E o Horta, aí o Dirceu, tava aquele jogo que jogava assim, Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo. Fazia um misto e jogava entre eles. E o Dirceu, eu tinha machucado e não joguei não. Aí o Dirceu jogou esse jogo. Aí ele ligou pra mim, pra casa e falou assim, Luiz, já acertei tudo com o Vasco. Se você quiser melar, se eles não quiserem dar o que você queria, você pode melar. Eu autorizo você melar, pode melar, pô, não sei o que. Bom, a gente tem que tirar dinheiro desses caras, pô, não sei o que. Eu falei, tá obrigado, pô, não sei o que. Mas sabe que a família da minha mulher toda era Fluminense. Aí tava aquele alvoroço danado, pô, não sei o que. Aí meu sogro virou e falou assim, eu vou lá resolver isso. Pô, eu vou lá resolver. Chegou lá, o Horta passou a lábia nele, pô, quase que eu jogo de graça pro Fluminense, pô. Se eu não dou uns berros lá, eu jogo de graça pro Fluminense. A troca foi você pelo Dirceu? Pelo Dirceu. Mas teve outros lá depois, né? Ah, teve. Aí foi o Miguel, que era do Fluminense, foi pro Vasco. O Marinho, né? O Marinho. O Zé Roberto. O Zé Mário, que era do Fluminense, foi pro Vasco. O Marco Antônio, que era do Fluminense, foi pro Vasco. Aí não sei quem foi pro Fluminense. Então, nessa época vocês são do Vasco, foi pro Fluminense. E você acha que o Horta fez um péssimo negócio? Pô, fez péssimo negócio lá. Acabou com o time. Porque o time era uma máquina, né? Ó. Uma máquina, tem o time. Mas quando você tava no Fluminense, não teve um episódio que o Pelé usou a camisa do... Do Fluminense, lá em... Onde foi? Foi na Nigéria. E aí, teve uma história com você? Teve uma história. É que ele chegou, aí conversando comigo, pô, tá, tá, tá. Ele falou pra mim e falou assim, não, pode ficar tranquilo, eu não vou jogar não. Pode ficar tranquilo, o contrato foi eu não jogar. Ele foi só pra... Ele foi só pra... É, foi só pra fazer... Merchendagem lá, né? Do negócio. Aí... E... Quando eu escutei, assim, aquele barulho, assim, eu falei, pô, vem merda aí. Quando eu olhei, era ele na beirada do campo, eu falei assim, pode sair. Pode sair, eu falei, pô, sacanagem, pô. Podia ter entrado e, pô, eu entro, pô, você faço aquecimento e entro e você me sacaneia, né? Pode ser que... Não, no segundo tempo você entra, eu vou jogar só uns 15 minutos. Jogou uns 45, fominha pra cacete. Caraca, e ele mesmo te tirou? É. Foi negra e foi negra. Não, que eu acho que ele deve até ter falado, tira os carros, pô, pô, vou sacanear ele. Consegui que... É foda, cara. Ah, essa história é boa demais, cara. E quem foi o teu grande amigo no futebol? Olha, eu tive muitos amigos, cara. Tive muitos amigos. Tive o Paulsi, tive o Andrada, o Zanatta. E você, Tatu, é um apelido oficial? Ou você não gosta? Não, isso aí foi o... Como é que chama? Tinha o cara da Globo e o cara da Nacional. Como é que chamava o cara da Nacional? Tendo que virou e falou assim... Porra, isso aí parece até um tatu. Ele cava que nem não sei o quê, pô, isso aí. Tá em tudo quanto é lugar, pô, não sei o quê. Sai de um buraco pro outro, pô, não sei o quê. Aí ficou tatu, 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 tatu. Os javiaristas chamavam de tatu mesmo? É. Ah, cara, é curioso, hein? É porque sempre que eu escutei vocês no Butam, ou tinha vocês, era sempre o Luiz Carlos. Não lembrava do tatu. Até achei depois que fosse um outro tatu, né? É. Depois falava... Não, que teve o Luiz Carlos também no Flamengo, que chamava tatu também. Ah, tá. Então vai ver que eu fiz essa coisa. Depois a gente ficou na parte administrativa lá. E aí depois do Cruzeiro, que você ficou lá, né? Acabou sendo Cruzeiro. Aí voltei pro Vasco. Ah, voltou aí pro Vasco. Aí o Vasco foi jogar lá e o Travalhinho tava precisando de um ponto esquerdo. Aí o Alcides me telefonou e me chamou pra ir lá no hotel, pra conversar. Aí o Mário Travalhinho falou assim, olha, eu tô precisando de um ponto esquerdo. Você topa fixar na ponta esquerda. Aí eu falei, topo. Até de goleiro, cara. Se tiver até o número 11, pô, eu tô dentro, pô. Aí voltei pro Vasco. Terminou o empréstimo, né? Aí voltei que até quando terminou o empréstimo... Porque lá no Cruzeiro trouxe maravilhoso, uma parte de dinheiro. O dia de pagamento caiu num sábado e pagava na sexta. Então eu tinha esse negócio de adiar pra outro dia. o bicho. Você não precisava nem perguntar se ia sair o salário ou não. No dia, tu ia lá, tava lá o bicho, tava lá o dinheiro. Aí no dia que eu vim embora, eu botei tudo no carro, né? Botei a mulher. Veio na mudança, foi o caminhão, na mudança. Veio o que tinha que trazer assim, pessoalmente. Botei no carro e fui lá pra falar com o presidente do Cruzeiro. Que eu fui na sede, aí os caras disseram que não tava lá no edifício. Eu falei, não. Eu tô indo embora porque eu quero o meu dinheiro. Aí fui no... 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 Esqueci até o nome dele agora, que ele era dono da fábrica de... de macarrão lá. Aí fui lá e falei assim, não, mas não tá lá o cheque? Eu falei, não, não tá, não. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar o cheque. Eu falei, não, não. Eu quero dinheiro. Cheque eu não quero. Sai daqui, você suspende esse cheque, eu vou ter que brigar. Anos aí. Eu falei, não, não. Querem dinheiro. Ah, não, eu não quero dinheiro. Eu falei, não tem problema. Vai no banco, vem no banco, manda e me traz o dinheiro. Aí eu fui lá, me mandou dinheiro, não falei nem agradecido. Ele falou, obrigado. Virei as costas, saí e fui embora. E você conheceu o Nelinho? Conheci o Nelinho. Figura também, né? Figura. Não, tem uma passagem, Vasco e Cruzeiro, lá no Mineirão, que o Raul pegava a bola assim, aí mandava pro Nelinho, aí o Nelinho virava de costas pra cá pra receber a bola e botava a bola pra cá, né? Eu falei, puta que pariu, vou pegar esta porra. Aí ele, pá! Aí o primeiro, segundo, na terceira, quando jogou, joguei quinto e parti, né? Ele veio de sair pra lá, saiu pra cá. Puta que pariu, eu ia lá no fosso, malandro. Grudei no pescoço dele, caímos nós dois no chão, rindo pra caralho. Ele foi e falou assim, pensa que eu não tava filmando você, pô, eu tava te filmando também, pô. É, isso era legal demais, né, cara, essa relação, né? É. Agora, quem foi o marcador assim brabo que tu teve? Ah, tinha os marcadores aí, cara, os caras... Tinha o Paulo Pereira, que ele jogava no Madureira. Jogava no Madureira quando eu jogava no Flamengo, que você ia tentar passar por ele, ele chutava a perna esquerda, chutava com a direita você, dava com a esquerda, dava com a direita que não podia, e ele pulava em você e mordia, cara. Era um troço assim, era uma figura ele. Aí do Fluminense eu fui pro Campo Grande. Ah, tá. E o Campo Grande quem tava lá? Ah, tava no time bom. É, eu lembro que esse era no time bom, né? Foi um time bom. Mas não foi o campeão da Taça de Prato? Foi depois. Foi depois, né? Mas o time era bom, né? É um time bom. Aí você encerrou? Aí eu parei. Faltava uns oito meses pro meu contrato terminar. Aí eu fiz o concurso, entrei no estado, aí fui pra Ciderjo. Aí já não tava combinando mais o horário lá com o horário do trabalho. Aí eu falei assim, olha, hoje é meu último jogo. Pô, mas tem que ficar dentro também, então não jogo mais. Pô, mas a gente podia fazer uma festa. Eu falei, não, não tem festa. Eu não quero festa. Pode ser aquilo. Aí saí e não voltei mais. E você, que área do direito é? Família. Família? Mas exército? Não, agora já aposentei. Eu fui pra Ciderjo, aí fiquei trabalhando na Ciderjo. Eu tive um lugar na Ciderjo muitos anos. Aí me aposentei lá, né? O que que você achou aí nesse seu baú? Aqui nesse baú, eu só peguei coisa do Vasco, cara. Agora, qual é o teu time? Vasco. Ah, garoto, aí eu gostei. Agora eu gostei. Peguei umas portas. Eu ia dar até por coisa, essa porta aqui de 74. Olha, olha isso aqui. Eu posso digitalizar isso tudo pra você, cara. A gente faz isso. Tá doido. Não, pera aí. Eu vou chorar aqui. Não, não, não. Pera aí, cara. E tem esse... 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 Caderninho aqui quando era do Flamengo. Isso aqui não dá, não. Não, os caderninhos... Quem fazia? É o moleque fazia, pô. Olha isso aqui. Cara, é... Como eu adoro esse troço aqui. Foi século foi no X. Poxa, que legal, hein. Bria. Técnico assume pedindo respeito e disciplina. Que porra. Cara, isso. Bria assume no Flamengo em reunião secreta. Aqui é tudo, Flamengo? Aí é o Flamengo. Tem... Tem negócio da seleção aí, ó. Como é que foi a seleção? A seleção foi o seguinte. O... 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 Aí Moré Moreira convocou o Garrincha. Né? Convocou o Garrincha. Um jogo amistoso. Convocou o Garrincha. Aí o Garrincha virou e falou assim, não. Eu tô parando, já tô morto. Quem tem que ir é os carros. É mesmo? É. Tem que ir os carros. Aí... O Maré Moreira me convocou no Garrincha. Caramba, cara. Porra, que moral, hein. É. É, gente... E aí tu foi pra que jogo? Foi pra que jogo isso? Foi um... Que legal. Acho que... Pô, muito maneiro, cara. Foi... Acho que foi... Tcheca Lováquia. Mais uma vez só que você foi... Foi duas vezes. A gente foi pro Chile, né? Uma vez. E essa convocação pro Rio. Olha essa foto que linda, hein? Agora... Cultura... Esse aqui... Esse aqui é histórico. Geraldo Isico. Pelo amor de Deus. Olha que... Geraldo, você lembra do Geraldo? Claro. Nossa. Eu não gosto, né? É o Zanatta ali, não? É o Zanatta aqui. Poxa, cara. Olha isso aqui. Como é que foi a história do Valdir Arthur? É, o Valdir chegou... A gente, quando treinava, chutava a bola assim de fora da área, né? Batia no gol. A bola ia sempre em cima do Andrada, perto do Andrada. O Andrada defendia. Quando ele entrava, a bola ia tudo no ombro. Aí ele tirou o crucifix que ele tinha e jogou no chão, pisou em cima. Deus, não existe. E saiu e foi embora. Nunca mais apareceu. E essa foto aqui, espetacular. Você vê, quem fez os gols da vitória do Vasco no Cruzeiro? É, foi o Ademir e o Jorginho Carvoeiro. Ademir era um grande amigo seu? É, era um grande amigo. Tem uma história do Dalfrito também. A história do Dalfrito. A gente jogando lá no campo do Madureira ou do Bruno Sércio. Um negócio assim. Aí ele pegou, fez o gol, tirou a camisa e jogou para a torcida. A torcida jogou de volta a camisa dele. Pô, cara. Era um troço mais... Tinha esses... Pô, assim, quando batia nesse campo do Larissa, esses troços assim. Você ia bater córner, você tinha que ficar um passo da bola. Se você vinha atrás, o cara metia a mão na guarda e te puxava, assim. Quando você ia correr para a bola. É o Renato. Renato. O que é o Jorginho Carvalho? O que é o Jorginho Carvalho? É o Jorginho Carvalho? Pô, jogava pra cá. Pô, cara. Quando eu vejo os lances desses, cara, aí eu fico olhando e falo assim, pô, não dá. Não dá para... Não dá para... Mas então, isso é uma coisa legal de falar. Aí os caras ficam doidos comigo. Os caras vindo e falam assim, quero a sua opinião. Eu falo assim, não posso dar a minha opinião, senão vocês vão falar que... É, é, é. Eu estou maluco, eu estou demente. É a nostalgia. Porque, pô, não sei o quê, que só no tempo que você jogava... É, é. Que os caras... Mas eram feras, mano. Eram feras, pô. Na época que eu peguei, a gente não visava dinheiro. A gente visava. Era estar jogando. Queria jogar com o coração ali no negócio. Não ligava. Tanto que eu assinei três contratos com o Vasco, Pera aí, bota quanto vocês querem. Pô, teve um jogo que o meu afilhado nasceu. Isso dá até um embargo na garganta. Que o meu afilhado nasceu. Aí terminou o jogo. Lá em São Paulo, Vasco e Santos. Eu falei, meu irmão, quero atacar nisso. Que a Sérvia eu pegar uma lá dentro. Eu falei, não dá, cara. Eu queria essa aí. Levar o seu hotel pro meu afilhado. Ele falou assim, puta merda. Eu não posso. Eu prometi. Não, não. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Passou assim uns dois campeonatos, mais ou menos. Uns três campeonatos. E eu realmente, juro por Deus, que eu nem lembrava. Nem lembrava mais dessa história. Estava jogando aqui no Rio. Porra, até terminou o jogo. Todo mundo em cima dele falando. Não, essa camisa é do Luiz Carlos. Eu tinha prometido aí. Porra. Não tem preso mesmo. Cara, não tem como você. Não tem preso mesmo. Não tem como você. Não tem preso mesmo. E tu dividiu o campo, né cara? Com o Zico, com o Geraldo Assobiador, com esses caras Esposanata, né, cara? Ficceuzinho. É um privilégio. Eu joguei com o Dirceu lá no Cruzeiro e joguei com o Dirceu no Fluminense. Fala o que o futebol representou na sua vida, né? Tudo. Me deu vivência, me deu caráter. Hoje eu distingo, sempre distingue o que é bom e o que é ruim. Você tá entendendo? Tive exemplos do meu pai que jogou até na Espanha com o Etude e eu vi que no final ele terminou numa merda do cacete, porque jogava tudo fora. Então, tive isso no futebol porque eu aproveitava o tapinha nas costas, eu sabia qual o tipo de tapinha. e quando eu saí do futebol, eu saí porque eu quis e satisfeito. Porque eu falei assim, não, agora não é mais a minha área. Tá entendendo? Então, saí consciente, saí consciente, sabendo que me deu tudo, eu agradeci e me desliguei. Não quis ser técnico. Não quis ser técnico, não quis ser nada. Tem um futebol estrangeiro. Futebol no Brasil hoje só tá dando pra ver o Flamengo. Futebol no Brasil. Cuidado, mano. Entendendo? Quando tu senta, campeonato de segunda divisão na Inglaterra, dá prazer de você assistir. Dá prazer de você assistir. Você tá entendendo? Me deu tudo, todo o conhecimento que eu tenho hoje, tá entendendo? Ele me deu. Quem foi o grande técnico? Tinha. Tinha. É o Botipar da Inglaterra. Ele mudava o jogo. Ele chegava e falava assim, olha, nós vamos jogar assim. Ó, você terminava o intervalo do jogo, vocês não fizeram nem 50% do que eu mandei vocês fazerem. Agora eles vão vir jogando assim, a gente vai jogar assim. E vem cá, sua neta tá jogando em bola, é isso? Ela joga aqui no... É mesmo? É, no Geu, tem aqui um campeonato. Ela é artilheira toda... Qual é o conselho que você dá pra ela? Conselho que eu dou pra ela, estudar e meter gol. Quando jogar, chutar de qualquer lugar. Porque ela chuta forte pra caramba, cara. Joga muito, cara. Joga muito mesmo. Porque esse negócio de dar assistência tá fora. Não, eu falo pra ela, negócio de dar passinho, porra. Esse negócio... O cara fez tantas assistências. Porra, o que que assistência faz? O outro que fez o gol, porra. Eu vi com o Roberto, porra. Você não tá vendo? Vi com o Roberto. Vi com o Dionísio, que eu e o Zequinha dávamos um passo pra ele pra caramba. Ele fez não sei quantos gols no campeonato. E ele que era o fera, porra. Aí aparecem os gols no Fantástico. Os gols no Fantástico. É a sensação, amigo. Olha, maior prazer. Mó prazer te conhecer.